Mensagem para um dia melhor Como é importante tudo aquilo que a gente faz na vida da gente, né? Hoje lembramos do nosso talento. Quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, houve um forte constrangimento das classes dominantes daquela época. Afinal, ele era filho de sapateiro. Iria dirigir pessoas de famílias tradicionais. Ao fazer o seu primeiro discurso no Senado, um político muito arrogante aproximou-se da bancada e disse assim, Antes de o senhor começar, eu gostaria de lembrá-lo de que o senhor é filho de um sapateiro. E todos riram imediatamente. Depois de todo aquele riso, daquele sarro todo, no fundo todos queriam humilhá-lo mesmo. Já que derrotá-lo já não tinha mais possibilidade, já não era mais possível. Mas um homem como Lincoln é difícil de ser derrubado. Ele então subiu até o púlpito, começou a falar respondendo assim, Obrigado por lembrar-me do meu pai nesse momento. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que lhe foi. Eu me lembro de que meu pai sempre fez os sapatos de sua família, viu meu amigo? Se os seus sapatos apresentarem algum problema, você pode trazê-los e eu os consertarei. Desde cedo, aprendi a consertar sapatos. E agora, que meu pai está morto, posso cuidar dos seus, viu? Aliás, se algum de vocês tiver um sapato feito pelo meu pai, e esteja precisando de conserto, pode trazer até mim. Mas de uma coisa estejam certos. Eu não sou tão bom quanto ele. E seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar-se do seu pai. Ele, naquele momento Lincoln, eleito presidente dos Estados Unidos, chorou. Seja qual for a circunstância, em qualquer momento da sua vida, o campeão sempre mantém o orgulho de si mesmo, da sua família, e principalmente dos seus talentos, do seu trabalho. Tenha o orgulho do seu trabalho, daquilo que você faz de melhor. Sabe, naquele momento, o campeão de verdade soube e sabe que as árvores mais altas têm as raízes mais profundas. Que as dificuldades moldam os campeões de verdade. Por isso, é grato, não somente aos obstáculos que enfrenta na vida, mas a todos. Os que pavimentaram o seu caminho. Seja sempre você, então. Aprecie a sua jornada, fazendo o seu melhor. Aprenda com os outros tudo o que você puder e ensine todos os seus talentos para as pessoas que precisam aprender aquilo que você sabe de melhor. Você é uma pessoa especial. O seu trabalho é especial. Aprenda tudo o que você puder ao longo da sua vida, mas nunca abandone a sua essência. Como a gente falou, aquele verdadeiro campeão, aquele que valoriza o seu trabalho, o seu talento, as suas raízes, sabe que as árvores maiores têm as raízes mais profundas. Lembre-se sempre de valorizar, de ter orgulho do seu trabalho, do seu talento. Execute com amor. Isso sim vai fazer toda a diferença. Não esqueça, viu? São seus talentos que vão criar a sua marca registrada. Bom dia para você. Que seja um dia lindo, cidadão.